Fala rapaziada, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, mas antes deixa seu like e se inscreve no canal, créditos e direitos autorais do vídeo, a ESPN Brasil e o Grupo Disney. Vamos para as notícias do Flamengo. O time que começou, é um time ruim? Não. O Santos, ele é titulado, Flamengo? É titulado. Teve o lateral direito que começou o jogo lá? Varela, o Varela. A primeira partida dele, o Varela e tal. A dupla de zaga não é a dupla de zaga titular? É titular. O lateral esquerdo não é bom? É bom, Ayrton Lucas. Não, vamos começar a conversar. É bom, é bom. Os volantes são ruins? Não. Quem, quem? Fala assim, fala. Não, você vai cornetar, você pode cornetar. Os volantes. Os caras que jogaram ontem são ruins? Puxa vida, todo mundo fala desse menino do Matheus. É um baita jogador, um bolão esse moleque. Aí, aí... Entrou no segundo tempo, Matheus. O problema foi do meio para frente. Ah, mas é do meio... Vamos lá, só. A corneta liberada, hein? Dá vontade também, viu, Prás? A corneta está liberada, hein, Zé? Só quero dizer para você, eu não concordo com essa corneta no Dorival. Não concordo. Porque o time reserva vinha ganhando as partidas. Também não. Vinha tendo resultados. Não vejo motivo para tanta pressa. Aliás, Pascoal, um rápido detalhe antes do Zinho, do prazo e do Brelha, a ascensão do Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro foi com uma equipe mesclada. Um empate contra o Palmeiras, a gente tem que levar em consideração. Oi, com o Vidal, o Mateuzinho. Fala aí, Zinho. Você quer falar o quê, Zinho? Não, eu acho que assim... Acho que é um exagero as críticas em cima do Dorival. A Vaia lá no intervalo do jogo. Não concordo. Acho que... Ah, o torcedor tem direito, foi lá, pagou o ingresso. Eu tô dando a minha opinião. Eu acho que é exagerado. O Dorival não merece. É ele que recupera esse time. É ele que realmente faz a torcida esquecer. A torcida e a gente da imprensa também. Que vira e mexe a gente falava do Jorge Jesus, né? Então, assim, vamos começar por aí. É ele que faz isso. O time joga bem, se recupera, tá classificado na Libertadores. Pascoal, tá classificado na Libertadores. Até o Rara, o lateral direito do Vélez, deu a declaração. Ah, vamos tentar pelo menos sair dignamente. Fazer um bom jogo. O cara lá já falou, ele mesmo não tá acreditando. Não sou eu que tô falando. É o jogador do Vélez. Se o Flamengo tomar de 5x0 do Vélez, dentro do Maracanã, eu vou ser mandado embora da SPN. Mas eu faço programa pelado. Que isso, Rafa? Tá de brincadeira. Você vai fazer o programa pelado? Tá de brincadeira. Que isso, Pedro? Ah, peraí. Perder de 5x0? Você é um cara de palavra. Porque se for 4x0, vai pra pênalti. Exato, 4x0, pênalti. Pô, tá de brincadeira. O time do Flamengo alternativo é melhor do que o time do Vélez. Agora tem que jogar. Não jogou contra o Ceará. Não fez um bom primeiro tempo. E a única... Não é a crítica, é a análise minha. Em cima da escalação do Dorival, é ele ter começado o jogo com o Varela e com o Pulgar. Os caras tão se adaptando, não conhecem ainda, não tão no clima do campeonato. Eu acho que ele poderia manter o time alternativo e que foi com o Mateuzinho na lateral direita e com o Vidal no meio. E colocaria o Everton Ribeiro, sim, de início. Ele não colocou o Gabigol? Colocaria o Everton Ribeiro, deixaria o Vitor Hugo ali no banco pra no segundo tempo. Essa mescla. A torcida, de repente, tá falando do time todo. Mas que assim, se ele pensa em começar com os caras que não são titular, Mateuzinho, mas que tá acostumado, Vidal, e com o Everton Ribeiro, era um outro time pra fazer um jogo, uma pressão maior. O primeiro tempo não foi bom do Flamengo. Melhorou quando entrou a tropa de elite, que ele fez no primeiro tempo. No intervalo ele mexeu. Então você poupou 45 minutos, aí quando viu que tava perdendo, foi ter que buscar os caras, e aí corre mais. O Praes sabe. Você entrar num jogo tendo que buscar o resultado, o desgaste é muito maior. É a única análise que eu faço. Agora o trabalho do Olival é espetacular, é sensacional. mas perdeu uma oportunidade de encostar no líder, de botar uma pressão no líder, que eu acho que vai ficar mais difícil daqui pra frente. A opinião do Fernando Braz. Assim, eu sempre tento ver o porquê das coisas, por que que foi tomada determinada decisão. Hoje a gente não tem muito acesso, e o dia a dia dos clubes tem uma série de processos que são feitos pra ver se o jogador tá em condição de jogar ou não tá. Então a gente, primeiro, a gente não sabe disso, né? Então, provavelmente algumas decisões ali foram baseadas nesses dados da fisiologia. E, assim, eu acredito muito no processo. O Olival vinha usando o time alternativo em todos os jogos e vinha numa sequência muito boa. Vamos fazer o exercício contrário. Se o Olival bota o time titular e o time titular não rende bem, a gente podia estar aqui dizendo que os caras estavam desgastados, que vieram desgastados, e que ele poderia ter dado continuidade no time no Grêmio. Tinha uma época no Grêmio que era o expressinho, né? Então, assim, é difícil porque o Olival lá, junto com a comissão dele, tem alguns dados. Agora, é óbvio, se tivessem, se os dados tivessem bons e os jogadores tivessem aptos a jogar, tu mexer em três ou quatro posições só é o ideal. Mas, como eu falei, assim, o dia a dia é bem complicado, né? Apesar de que eu também concordo com... Não digo que o Flamengo está classificado, porque futebol é... Mas a chance do Flamengo classificar é muito grande. Se tivesse que apostar no meu dinheiro, eu apostaria 95% no Flamengo, né? Só não precisa apostar de vir pelado pro programa. Já está repetitindo aqui, né? A gente sei que vem. É só o Zinho, é só o Zinho. O Zinho vem, chamou essa responsa, vamos deixar pra ele. É, deixa aí. É só você, Teto, mas eu acho que o Zinho vai ficar de roupa. É, o... Deixa comigo. É. O Brânia, deixa comigo. E aí? O pessoal está descendo... Eu já saio do Maracanã pra casa. Que isso, é mesmo, Teto? O que é isso? Calma, Zinho, calma. Já? Do jeito que vê o mundo, é isso? Você vai sair do Maracanã? Que isso. Tá bom, Teto. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. João. Não vai acontecer, não. 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 O Zinho estará impecável, vestido, elegante, com a transmissão da ESPN ao lado do Nivaldo Preto, do Calçade e de todo o nosso time. Sem dúvidamente. É isso, né, Páscoa? É isso que vai acontecer. Agora, o Brânia, o pessoal está arrebentando com o Dorival, hein? Então, eu entendo a corneta da torcida. Se não pode reclamar de algo da torcida do Flamengo é que os rubro-negros têm sido coerentes. No ano passado, essa mesma corneta chiou a auto pro lado do Renato Gaúcho. Bastante. Quando o Renato resolveu poupar, e ali não poupou nem o time inteiro, ele foi desmobilizando aos poucos, poupava a linha de defesa num jogo, poupava o meio no outro, e ele adotou também a estratégia de se preservar pras Copas. Isso deu certo relativamente, porque o Flamengo acaba eliminado pro Atlético Paranaense no Maracanã, perde a final da Libertadores pro Palmeiras, e sobrou pro Renato o fato de ter feito uma gestão com um elenco muito qualificado, mas que sofreu no ano passado com muitas lesões e com convocações pra seleção. Tanto que o time chegou lesionado que foi pra final da Libertadores com um jogador que ficou mais de um mês parado. Então. Então o que o Renato poderia fazer? Arrascaeta. Então o Arrascaeta vai jogar depois da lesão que ele teve na seleção do Uruguai. Então tem coisas que o treinador sabe, o Arrascaeta tava sentindo uma dor muscular, não foi nem relacionado. Então. Perfeito? E aí ele segura. Então o que você tem que fazer? O Arrascaeta é um... Não tem substituto para o Arrascaeta no Flamengo. Acho que no futebol brasileiro se você achar um substituto para o Arrascaeta já é complicado. Mas não tem pra ele no Flamengo não tem quem o substitua pra ele. Mas sabe qual é o sentimento do torcedor, Pascoal? O cara olha ali pra tabela, vê o Palmeiras tropeçando. Por causa do resultado do Palmeiras na véspera também. Exato. Sim. E de novo o Flamengo vai jogar depois que o Palmeiras. Porque o Palmeiras joga no sábado e o Flamengo joga no domingo. E aí você olha pro seu time. Entrando com Pedro no banco, Vidal no banco, jogadores que o torcedor tenha confiança que eles ali vão dar uma cara diferente pro time. Vidal vai jogar por causa que o Thiago tomou cartão. Sim. Mas o sentimento do torcedor é com o jogo praticamente resolvido não dava pra adotar. Eu entendo. O Thiago tava no banco também. Não, na Libertadores. Ele vai jogar na Libertadores. Porque o Thiago vai ser poupado. Ele tem dois cartões. Ele e o Gabigol. O Thiago Maia. O Thiago Maia tem dois cartões na Libertadores. Não sei. Tem dois cartões na Libertadores. Ele deve ser poupado no jogo contra o Vélez. É provado. Se tomar o terceiro não vai pra final. Aí o Gabigol. O Gabigol também tem dois cartões. O Thiago e o Gabigol não devem ser relacionados inclusive para o jogo. Mas eu entendo o torcedor. Mas por outro lado entendo o Dorival e concordo com a estratégia que ele tem adotado. Diferentemente do Renato o Dorival ele consegue arrumar um jeito de valorizar o brasileiro. Que é colocando um time que joga da mesma forma que o principal e com alta intensidade no brasileiro. Então pra mim em momento algum o Dorival desmobilizou no brasileiro. Ah, ele poupou mas com uma estratégia muito nítida de priorizar as copas que ali ele tem um caminho mais curto. Gente, o time de futebol pode um dia jogar mal. Sim. Não há uma certeza de que tinto per tinto todo jogo todo ano A gente tá comentando aqui que se jogasse titular ia ganhar também. Não sabe, né? Não sabe. É uma coisa que a gente não tem essa noção. E se jogasse naquela rotação do primeiro tempo o time titular não ganharia também. O Flamengo entrou abaixo. O Ceará o Ceará o Ceará deu um contra-ataque. Uma bola que o Ceará esperava. Uma bola a bola sai de maneira correta e chega no jogador que tinha que chegar. Mas o Flamengo foi pouco agressivo no primeiro tempo. O Flamengo foi atrapalhado no primeiro tempo. A gente tem que falar o português, claro. O time enrolado. Cada um jogando. O Cebolinha pra mim teve um pouquinho de lucidez nas jogadas que ele tentava pelo fundo. Mas todo mundo embolou o jogo. Ficou fácil pra marcar. Sabe por quê? Quando você usa só o corredor central pra tentar alguma coisa congestiona o meio e as jogadas não saem pelo corredor central. Você tem que usar mais os lados do campo. Isso faltou pro Flamengo no primeiro tempo. A gente vai criar aqui um monte de situação mas a verdade é um fato é um só. O time jogou mal. E pode jogar mal. Um dia pode jogar mal. E aí o que aconteceu? Ah, empatou o jogo com o Ceará. É tão desastroso assim? Mas o Praes e o Breler tocaram num aspecto fundamental pra gente tentar também entender a cabeça do torcedor do fã de esporte. Na véspera o Palmeiras empata com o Bragantino. Se vencesse o Ceará no Maracanã jogo que o Flamengo era o favorito chegaria a cinco pontos do Palmeiras. Hoje estaríamos com um outro tipo de conversa que olha o Flamengo se aproximou. Se o Palmeiras no fim tivesse feito o terceiro gol as coisas seriam o melhor. O imaginário do torcedor é isso, né? Porque se o Palmeiras joga junto com o Flamengo o Palmeiras pode tropeçar e a gente não ganhou. Não, mas o Palmeiras tinha tropeçado. Então já era um fato consumado. Se o Flamengo ganhasse diminuiria a vantagem. Diferente de outras rodadas que o Flamengo ganhou o Palmeiras ganhou. E aí também o torcedor faz as contas, né? Pega a tabela e olha daqui a não sei quantos rodados tem Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Então a gente pode tirar mais três pontinhos. E aí vem a frustração, né? E por exemplo sábado à noite eu estava acompanhando linha de passos e os companheiros estavam aqui analisando o seguinte olha o Flamengo amanhã joga com o Ceará no Maracanã e tem uma ótima possibilidade de chegar a cinco pontos do Palmeiras e aí abrir de vez o campeonato então realmente tudo isso acaba gerando... Então rapaziada Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui deixe sua opinião nos comentários amassa o like e se inscreve no canal.